O sapo martelo saiu para cantar No meio da lagoa cantava sem parar É toque, toque aqui, é toque, toque lá É toque, toque aqui, é toque, toque lá O sapo martelo saiu para cantar No meio da lagoa cantava sem parar É toque, toque aqui, é toque, toque lá É toque, toque aqui, é toque, toque lá